Uai, uai, eu sou do larilarai Uai, uai, eu sou do larilarai Pelo dia as brasileiras que tá firme e não cai Barilarai quer dizer sempre cidade Barilarai é caboclo de verdade Barilarai no sertão e na cidade Barilarai quer dizer brasilidade Uai, uai, eu sou do larilarai Uai, uai, eu sou do larilarai Pelo dia as brasileiras que tá firme e não cai Barilarai quer dizer homem direito Barilarai é mulheres de respeito Barilarai é viola sem defeito Barilarai é o coração do meu peito Uai, uai, eu sou do larilarai Uai, uai, eu sou do larilarai Pelo dia as brasileiras que tá firme e não cai Barilarai é a nossa tradição Barilarai, filho da nossa nação Barilarai, não deixo cair no chão Barilarai, melodia do sertão Uai, uai, eu sou do larilarai Barilarai, uai, uai, eu sou do larilarai Pelo dia as brasileiras que tá firme e não cai Barilarai, não deixo cair no chão Barilarai, não deixo cair no chão Obrigado.